Histério, Simone. A flor de tanta beleza, ninguém vai cegar a luz das estrelas, nem saia de sabores. Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões, cantar a esperança pra mulher capaz de morte o nosso escorador, nem um bandido roubará a chama renovada de um beijo, mas de sol o céu está adiante, quem me apagará? Um beijo, um beijo, reflete, desvenda tão vibrante a energia, quem vai levar a nossa alegria ao fundo dos corões? Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões, plantar a esperança pra escolher, jamais que morte o nosso escorador, nem um bandido nos roubará a chama renovada de um beijo, um beijo, um raio de sol, um céu radiante, ninguém me apagará. Quem do abejo quer um beijo, desvenda tão vibrante a energia, ninguém vai levar a nossa alegria ao fundo dos corões. Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões, plantar a esperança pra escolher, jamais que morte o nosso escorador, nem um bandido nos roubará a nossa alegria ao Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões, plantar a esperança pra escolher, jamais que morte o nosso escorador, nem um bandido nos roubará a nós, detrás do repente desvenda tão vibrante a energia, bom anybody, seres caros eandra, nem um bandido nos cinza hiper, de enfrentar a fúria dos leões, plantar a esperança pra escolher, jamais que morte o nosso escorador. Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões, plantar a esperança pra escolher, jamais que morte o nosso escorador, nem um bandido nos